Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como remover o ícone de carrinho do Shopify utilizando o tema Waterhouse. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o painel da Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado da esquerda no menu lateral e vamos clicar no botão loja virtual. Será então aberto a página de temas e aqui será mostrar todos os temas que você tem instalados dentro da sua Shopify. E nós vamos pesquisar pelo tema do Waterhouse que aqui provavelmente ele vai estar como tema atual. Então nós vamos no Waterhouse, vamos no lado da direita, no ícone de três pontinhos, vamos clicar. Será aberto um menu e nós vamos selecionar o botão editar código, então basta clicar. Será então aberto a página com os arquivos do nosso tema e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral até acima na barra de filtrar arquivos. E aqui nós vamos estar a palavra CSS. Então basta você colocar a sigla CSS e aqui mais abaixo você vai achar o arquivo chamado teme.css, que é o arquivo de design da nossa loja. Então nós vamos clicar. Será então aberto o arquivo de CSS do nosso tema e agora nós vamos descer até o final, até a última linha. Então a gente pode usar aqui a barra lateral e descer até o final. E lá no final então vai ter a última linha, nós vamos no final da última linha e vamos apertar duas vezes o enter para pular as linhas e ter uma linha em branco. E agora o que nós iremos fazer a seguir é acessar o site do hostube.net, o link dessa página está na descrição, onde aqui tem um script para remover o ícone do carrinho. Então nós vamos vir aqui na opção script e clicar, clique aqui para copiar o script. Basta clicar, vai ser copiado o script agora abaixo. Podemos então voltar no Shopify e aqui na linha que a gente desceu em branco, basta dar um CTRL V para colar. Então após colar, já vai adicionar o código para remover o ícone do carrinho do Waterhouse. Então o que nós vamos fazer é vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho, agora já foi salvo com sucesso. Então agora eu posso acessar aqui o meu site, minha loja. Então aqui está o ícone, vou recarregar a página. E agora o ícone do carrinho vai ser removido com sucesso aqui dentro da nossa loja no Shopify com o tema Waterhouse. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!